Oi pessoal, tudo bem? E vamos aí para mais um vídeo de hoje, tá? Aqui no Leiró e Merlin, vamos lá ver as plantinhas, como que as plantinhas estão, se tem promoção. Vamos lá? Então, desejar gratidão, tá? Por cada uma de vocês que vão assistir o meu vídeo inteirinho, hein? Então, vamos lá? Vamos lá começar o nosso vídeo de hoje, hein? Muitas plantinhas lindas nos aguardam aqui no Leiró e Merlin, tá? Então, vamos lá, desde já, esquece de deixar seu like para mim, inscrever-se no canal, deixar o joinha e assistir o vídeo inteirinho, vamos lá? Oi, oi, oi pessoal, então, eu vou estar iniciando aqui pelas orquídeas, tá? Quinta-feira no Leiró e Merlin. Hoje, eu vim com o meu esposo, ele passou pelo médico aqui pertinho, né? O urologista. Como é muito pertinho, eu falei, vamos fazer um vídeo ali, né? Para ajudar aqui no canal. Então, contando aí, amigas, que vocês vejam a vida inteirinho, tá? Olha isso aqui. Não esquece de ripar. Quando chegar o ripar, amigas, vocês... Toca no ripar pequenininho que tem do lado, e mais abaixo vai aparecer pontos. E você dá pontos para o meu canal. Isso me ajuda demais. R$ 27,90. As orquídeas maravilhosas. Eu não podia deixar, né? De fazer um videozinho aqui no Leiró e Merlin hoje, sendo que eu vim tão perto. Olha isso aqui, maravilhosa, né? E tem também as mini por R$ 24,90. Por R$ 24,90. Olha o tomzinho da menina. Coisinha linda. Dizem que a floração da mini dura mais tempo. Então, R$ 24,90 e tem de R$ 39,90. De R$ 40,00, amigas. Com duas hastes florais. Olha isso. Olha a formosura. Essas são R$ 40,00, tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês as orquídeas, amigas, que não tem floração. Eu já vou mostrar já de início para vocês, tá? Aqui são as lindezas. E aqui embaixo, dá uma olhada. Embaixo da mesa, da bancada, fica as orquídeas que não tem floração. Olha aqui. Aqui está até um restinho de floração aqui. Essas orquídeas, amigas, estão por R$ 10,00. R$ 9,90. Vamos dar uma pegadinha aqui. Olha. Lindas, né? As orquídeas, fainopes. E tem minis também, olha. Dá para você fazer uma boa escolha aqui. Olha essa daqui que bonitinha. Tem as mini, né? Essas orquídeas são R$ 10,00. Essa daqui é uma orquídea diferente, né? Essas daqui são as fainopes. Olha quanto lá, ó. Mais lá embaixo. Tá vendo? Lá? Bastante. Dá para você escolher R$ 10,00 cada uma. Eu achei muito bacana. Falei, deixa eu mostrar para as amigas, né? Tem bastante amigas que compram orquídeas assim, para florir em casa. Eu já comprei. Eu tenho umas lá em casa também. Aqui está sendo, amigas. As palmeiras. As palmeiras estão saindo R$ 14,90. Antes, gente, me chamou a atenção aqui. Essas orquídeas do lado de cá, que eu estava do lado de lá, né? Olha a coloração dessa menina. Que belíssima. Aqui é R$ 27,90, tá? R$ 27,90. Aqui no Leroy Merlin, quinta-feira. Já estamos caminhando para o final do mês, né, amigas? R$ 14,90 as palmeiras. Hoje, 24 de outubro, quinta-feira. Zami o Cuca, eu achei que o precinho está bacana também. Está saindo R$ 27,90 a Zami o Cuca. Gente, olha o que eu vi aqui embaixo. Rosa do deserto por R$ 9,90. Rosa do deserto por R$ 9,90. Por R$ 10,00. Olha isso. Que super promoção. Eu vi uma moça pegando aqui e eu não coloquei muito sentido. Mas olha aqui. Rosa do deserto por R$ 10,00. Gente, amei, viu? Essa aqui também é tortinha, né? Mas tem umas bonitas, viu? Olha essa daqui. Está inteirona. Olha essa, R$ 10,00. Eu acho bacana. E aí você não sabe a floração. Quando ver a floração, você vai falar Nossa, que linda! Amei aí a super promoção das rosas do deserto por R$ 9,90. As Zami o Cuca também, eu achei que está no preço bacana. R$ 27,90. Mas olha o tamanho do vaso, amigas. Não dá nem para pegar. O vaso enorme por R$ 27,90. E o gigante por R$ 60,00. O gigante da Zami o Cuca está R$ 60,00. Aqui tem a monsteira. A monsteira está R$ 19,90. A monsteira costela de Eva. Ela é delicadinha, gente. Olha isso. Uma delicadeza, porque ela é a costela de Eva. Olha, eu acho uma graça incrível. R$ 19,90. Tá? Vamos passar aqui para os crótons. Os crótons estão R$ 50,00. Gente, valoriza os crótons aí, viu? Olha isso aqui. R$ 49,90. Os crótons. O lírio da paz, R$ 14,90. Amiga, enquanto der para mim estar vindo fazer os vídeos, eu venho. R$ 14,49. O lírio da paz. Lindo, hein? Enquanto der para mim, eu venho. Se um dia não der mais, né? Amém. Vai ficar só a saudade. R$ 39,90 aqui. O bambu da sorte. Grande. Você sabe, né, amiga? Vocês sabem. Tem que procurar sempre ao mais bonito, né? Que tiver, né? Tem que estar procurando. Vamos ver aqui em cima. R$ 19,90. A jiboia. Jiboia verde por R$ 19,90. Lindas, hein? Olha essa daqui que verdinha. Essa aqui, amigas. Essa daqui, gente, planta pendente R$ 49,90. Não fala que é a jiboia. Fala que é a planta pendente. R$ 50,00. Mas o vaso, gente, é meia lua. Lindo, hein? Amei a jiboia na meia lua, viu? Olha a ideia já aí da jiboia na meia lua. Vamos dar uma passadinha aqui. Aqui tinha uma planta de R$ 19,90 que foi tudo, hein? Aqui, hein? Uma planta, foi tudo. Bom, aqui tem essa maravilhosa, a planta cera. R$ 41,90. É raro ver essa planta, viu? R$ 41,90. As plantinhas. Amiga, daqui a pouco eu vou mostrar a suculenta pra vocês, tá? Aqui, R$ 41,90. Essa menina lindona aqui que dá uma floração muito, muito linda, viu? É uma pendente maravilhosa. Avencas tá meio assim, né? R$ 18,90 as avencas. Não, você ainda acha avencas bonitas. Dinheiro em penca. Dinheiro em penca tá R$ 26,90 o dinheiro em penca. Ó o rabo de macaco do lado de lá. Vamos lá dar uma olhadinha. Gente, rabo de macaco tá R$ 54,90. É valorizado o rabo de macaco. Muito sol nele que ele fica lindo, viu? O sol é o que ele gosta. O que o rabo de macaco mais gosta é de sol. Sol pleno. R$ 54,90. Vamos ver as vanda? E eu vou estar lá mostrando a suculenta pra vocês, tá? R$ 150,00 uma vanda. R$ 149,90. Mas não é uma vanda. É uma super vanda, hein, gente? Olha isso. Uma super vanda. Aqui no Leiró e Merlin, viu? Maravilha de Deus, hein? Amigas, entra no comentário e diz o que você achou do vídeo, tá? Depois que você terminar de assistir o vídeo inteirinho, você vai entrar no comentário e vai dizer, Sida, essas vandas tão maravilhosas. Tão lindas demais. Daí eu vou saber que você assistiu o vídeo, pelo menos até nas vandas, hein? Mas eu quero mesmo até o final do vídeo, hein? Olha isso aqui. Que maravilha de Deus. As vandas, bastante vandas. R$ 150,00, tá? As raízes da menina. Maravilhosa. E eu vou estar mostrando agora as suculentas, porque tem aquelas pessoas que ficam aguardando o momento das suculentas. Então, eu vou estar mostrando aqui as suculentas para vocês, tá? As mini, então, R$ 169,00. As mini, as mini, estão lindinhas. As meninas. Tem umas que elas não crescem muito. E já tem outras que elas são pequenininhas, que nem essa daqui cresce bastante. Tem algumas que não crescem, não. Olha isso aqui. Que lindinha. Olha essa menininha. Gente. Opa, saiu o papelzinho, né? Olha essa menininha aqui. A gracinha dela. Bonitinhas. As suculentas, tá? Então, essas são as de um. Olha aqui. É que está molhadinha. Por isso que o papel está meio... Essa orelha é de chureca. Eu gostei dessa daqui. Nossa. Olha, ela já é assim. Com esse tom assim. Opa, não quer sair? Aqui. Deve ser rara, né? Eu não entendo muito de nome de suculentas, não, tá? Mas olha o tom dessa suculenta. Amei, viu? Adoro suculenta. Em casa eu tenho bastante. Veja o meu vídeo lá em casa que vocês vão gostar, viu, amigas? Essa semana eu vou estar mostrando as minhas suculentas lindas que eu tenho na minha casa. Olha isso aqui. Adoro tons assim, olha. Tons vermelhinhos, né? Lindos, né, amigas? Ah, as suculentinhas. Essa daqui é diferente também, olha. Essa daqui é bem gorduchinha. Bem gorduchinha. Gente, amei a coloração das suculentas aqui, viu? Adoro essas suculentas assim, vermelhinhas, sabe? Você que gosta de suculentas, deixa um comentário bacana aí pra mim, tá bom? Deixa, olha. Olha, tem até um matinho aqui que já cresceu. Olha, já cresceu um matinho aqui. Mas deixa aqui, não vou mexer, não. Então, lindas, né? As suculentas, ameias vermelhinhas, fofuras, hein? Fofuras, amigas. Então, tá vendo? Olha, tem bastante vermelhinhas. Olha embaixo. Embaixo também tem, ó. Olha, tem que pegar a promoção, né? Tá 1,69, gente. 1,69. Tá top a promoção aqui, viu? E essa daqui, o que que é? Deixa eu ver. Olha uma diferente aqui. Deixa eu pôr ela aqui. Bem diferenciada essa daqui, hein? Né? Diferente. Olha lá. Muitas suculentas lindas aqui. E vamos pra... Agora já sobe pra R$ 6,59. R$ 6,59. Aqui tá R$ 3,99. Vamos dar uma olhadinha no valor direitinho. Amigas, eu entendo que é R$ 3,99. Essas maiorzinhas aqui, tá? Então, eu tô entendendo que o valor tá esse aí. Vamos ver como é que elas estão, se tem bonitinhas. Olha uma gorduchinha aqui. É interessante, né? Essas gorduchinhas. Mas sabe o que que eu vi aqui? Os potes maiores. Olha, essa deve ser a R$ 6,59. Olha, olha isso. Gente, olha que suculentas lindas. Essas devem ser a de R$ 6,59, né? Porque já são grandonas, né? São bem bonitonas mesmo. Olha aqui. Olha, essa daqui que sacura. Essa daqui, aqui o I. Aqui o I forma colônia. Olha, diferentes, amigas. Eu tenho medo de puxar muito, sabe? Olha aqui. Gente, suculentas bem diferentes aqui. Olha essa daqui. Deixa eu pegar essa daqui pra vocês verem. Olha essa daqui. Que menina linda. Ai, hoje tá gostoso. Tem suculentas lindas pra me mostrar pra vocês. Olha que lindeza. Olha ali atrás. Assim, na hora, assim os nomes somem tudo. Essa daqui eu não tenho. Olha que suculenta maravilhosa. Maravilhosa. Aqui tem até uma arvorezinha diferente. Essa aqui eu não conheço, nunca vi. Gente, uma graça. Olha lá embaixo. Lá embaixo tem mais. Amei as suculentas aqui, viu? Essa daqui é top, hein, gente? Deixa eu tirar ela. Pera aí. Olha aqui. Ela tá ficando grandona. Tá crescendo bastante. E o preço? R$ 6,59. Achei bacana o preço, viu? Por elas estarem tão lindonas assim. Vocês concordam comigo? Diz aí no comentário, amigas. Então, vem pra cá. Dá uma olhada aqui. R$ 10,00. R$ 9,90. Aqui mostra R$ 10,53. R$ 9,90. Essa daqui é uma crássula. Eu tenho na minha casa. Ela é natural assim. Deixa ela pegar sol. Que ela fica assim. Olha, tem umas grandonas aqui. Olha. A minha demorou um pouquinho pra pegar. Mas agora desenvolveu bacana mesmo. Essa é uma crássula. Eu entendi. A vista R$ 9,90. No cartão sai R$ 10,53. Vocês entenderam? A vista. E no cartão sai R$ 10,53. E tudo tá assim, viu? Tô percebendo agora que tá tudo assim. Aqui são os cactos. Cacto amendoim. Aqui tá os cactos. A mesma coisa. É R$ 4,14. R$ 3,89. A vista. Vamos dar uma olhadinha nas suculentas. Como que ela é? As suculentas não teve isso, não. É. As suculentas não teve isso, não. Amigas, rosas do deserto. Vamos. Rosas do deserto, não. Árvore da felicidade. Essa menina aqui. Linda, por R$ 15,90. A árvore da felicidade por R$ 15,90. Gente, aqui tá R$ 8,90. O bambu da sorte por R$ 8,90. Voltando um pouquinho aqui nessas meninas, tá naquele negócio. Olha, a vista R$ 15,90. No cartão R$ 16,90. Você vai pagar R$ 1,00 a mais. No cartão. Linda. Aqui o bambu da sorte por R$ 8,90. Violetas R$ 4,90. Mas tem umas aqui que tá assim. Então, tem floração. Lá tem com floração. Mas estão verdinhas. Olha, tá muito lindas, viu? As violetas. Aqui é porque a florzinha já deu uma murchadinha, né? R$ 4,90. E isso aqui? Gente, vocês conhecem isso aqui? Diz pra mim, se você conhece o que é isso aqui. Isso aqui é um tomate cereja, gente. Sabe quanto? R$ 26,90. Um vaso desse aqui, olha. Mas tem uma coisa. Você já leva já com tomate pra casa. Com tomate pra casa, natural, sem agrotóxico. Maravilha de Deus, hein? Olha aqui. Vou dar uma passadinha aqui em cima pra vocês verem. Olha. Ai, tem um cheiro de tomate aqui. Tão gostoso. R$ 26,90 o tomate cereja. Aqui tem calanchóis por R$ 4,90. Hoje eu vim quinta-feira, viu, amigas? Ai, lindas as calanchóis por R$ 4,90 o vaso. Flores de maio por R$ 14,35 a vista. Agora eu aprendi, tá vendo? R$ 14,35 a vista. R$ 13,49 a vista. Oh, meu Deus. R$ 13,49 a vista e R$ 14,35 a prazo. Tá? Vou começar a ler só o preço a vista pra vocês. Senão vai ficar embaraçado aqui. Arruda. Arruda. Arruda R$ 7,90. O pote grande da Arruda. O pote pequeno aqui tá sem o valor. R$ 7,90. Cheirando a Arruda aqui. Hortelã. R$ 21,90. Precinho a vista. R$ 21,90. A hortelã. Aqui são os vasos mix. O pequeno tá R$ 35,90. O pequeno. E o mix grande. R$ 67,90. Amigas, R$ 34,90. Tá fixo. Elástica. A vermelhinha aqui, ó. A vermelhinha aqui. O precinho aqui R$ 34,90. Tá um precinho bacana, né, gente? Dá fixo. Elástica. Samambaias. Eu tô doida pra uma samambaia arrendada. Mas eu só vi só no Gardem. Samambaia arrendada. Aqui a samambaia arrendada. Não. Aqui a samambaia americana, né? O valor da samambaia americana não está aqui. Magoiei, hein? Aqui cingônios. R$ 19,90 cingônios verdes. Desse mais comum. R$ 19,90 cingônio verde. R$ 19,90 peperômias por R$ 19,90. Suculentas. Olha isso aqui, gente. R$ 12,90. Gostei, viu? Dá uma olhada. Dedo de moça, R$ 12,90. A vista, R$ 12,90. Olha. Tem vasos que estão cheinho dele. É difícil ver assim, viu? O preço tá bom. O preço tá bom demais, viu? Vamos dar mais uma passadinha pra cá. Vamos ver. O que tem aqui? As ficus elásticas. Né? Ficus elásticas R$ 34,90. Amigas, a ficus lirata. Eu mostrei a ficus elástica. Essa é a lirata. R$ 122,90. Um vaso bem grandão desse aqui, ó. Da ficus lirata. Gente, dá um cheiro de alecrim aqui. Olha o vaso do tamanho do alecrim. R$ 33,90. R$ 33,90 ao tamanho do vaso do alecrim. Que lindo. Delícia. As patas de elefante. Bem grandonas as patas de elefante. Dá sem valor aqui. Tá lindona, hein? Acho maravilhosa essa pata de elefante. Ah, mas a minha ocuca grandona num vaso só de amostra. Olha o vaso. Mas a minha ocuca bem grandona aqui. Lindas, né? Vamos ver aqui o que eu vou mostrar mais pra vocês. Flores de maio, R$ 19,90. Sem flor. Tá assim, bonita. R$ 25,90 clorofito. R$ 25,90 clorofito. Amores, olha quanto vaso. Ai, quanto vasos lindos, né? Olha aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês a decoração, tá? Eu achei bacana demais esse arranjo. Esse arranjo. A gente coloca essa grade, tá vendo? E pendura. Olha que bacana. Ai, eu achei muito, muito, muito bacana e prático, né? Aqui foi só uma demonstração de como você pode fazer um arranjo na tua casa. Na minha casa, né? Esse daqui é um ambari roxo. Lindão, né? Ambari roxo. São as plantas de sombra. Isso aqui tudo é plantinhas que amam sombra, gente. Muita sombra nessas plantinhas. E elas ficam lindas. Aqui tem um preço aqui. Vamos ver o que que é. R$ 49,90. Cada vaso desse daí custa R$ 49,90. Bem cheio. Lindo. Plantas de sombra, amigas. Vamos passear mais um pouco aqui. Pelas plantinhas aqui no... Oi, Merlin. Eu mostrei pra vocês já, né, amigas? Os cingônios. Mostrei. Eu não sei se eu mostrei o cingônio pra vocês. R$ 9,90. R$ 9,90, amiga. R$ 10,00 o segundo, ele cresce rapidinho. Fica lindo, maravilhoso. Tá por R$ 10,00 o vasinho. Se eu mostrei, gente, tô mostrando de novo, tá? Não tem problema nenhum em tá mostrando de novo, né? Não? Olha aqui. R$ 12,90. R$ 12,90. Dá uma olhada, amigas. Gloxina. O preço tá bacana, hein, gente? Hoje tem bastante planta no preço bacana aqui, viu? R$ 12,90 as gloxinas. Tem mais ali embaixo. Olha lá. Deixa eu levantar aqui, olha lá. Tem de várias colorações. Tem de outras colorações. Olha essa daqui. Ultimamente, eu tô comprando flores com plantas. É, pra dar uma colorida lá em casa, né? Porque as plantas de sombra, elas são bonitas, mas precisam de coloração também na casa, né? Vamos vir e ver aqui como é que tá essas costelas de Adão. Costela de Adão tem bastante aqui, olha. Lindos. Lindo, né? Costela de Adão também é maravilhoso, né? A costela de Eve é linda, mas a costela de Adão faz parte, né, gente? Quanto tá a costela de Adão? Vamos dar uma olhadinha nos valores. Eu ainda não achei o valor da costela de Adão. Amigas, eu vou ficar devendo o valor da costela de Adão, tá? Procurei, cansei, não achei o valor da costela de Adão. Os vasos, vamos dar uma olhadinha. R$ 62,90 o vaso, olha. R$ 62,90. A minha nora deu um pra mim lindo, desse tamanho aqui, não é, amigas, mais ou menos? Desse tamanho aqui, ela comprou em Caraguatatuba, no centro de Caraguatatuba. Ela pagou R$ 50,00. Foi isso que ela disse pra mim, que pagou R$ 50,00. No dela lá. Aqui tá R$ 62,90. Tem de R$ 72,90 também, que são esses daqui, olha. Esses daqui são top, né? R$ 72,90. E tem o maior gestão por R$ 79,90. Esses asos são pra você colocar na sua varanda, principalmente quem mora em apartamento, viu? Olha o Lírio. Lírio, gente. Muito o Lírio da Paz. Por R$ 37,90 o Lírio da Paz. Eu mostrei o Lírio Mini pra vocês. Olha aqui o Lírio Mini. Tá R$ 12,90 o Lírio Mini. Se eu mostrei, tô mostrando de novo, amigas. R$ 12,90. Nós temos todo o tempo, né? A gente tá fazendo o vídeo aqui, distraindo. É um momento terapia. É um momento muito gostoso. Então, a gente não pode ter pressa. Espada de São Jorge. Valoriza aí, viu, amiga? R$ 33,90, minha amiga linda. As espadas de São Jorge. As rosas do deserto estão sendo R$ 10,00, hein? As rosas do deserto, assim, eu parei, viu? Achei umas plantinhas aqui embaixo. Aqui tem examinho com a Mini. Tá R$ 17,90 à vista, viu? A Mini. Tá R$ 17,90 à vista. A Ficus Lirata. Vamos ver se eu acho o valor dessa Ficus Lirata aqui, viu? Não tem o valor da Ficus Lirata. Plantinhas em oferta. Diplademia R$ 6,90. Olha isso, gente. Diplademia sem floração. Um preço bacana desse. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. R$ 6,90. Eu tô com uma lá em casa e eu queria encher o meu vaso. Já achei mais uma pra eu encher o vaso, hein? R$ 6,90 de Plademia. R$ 6,90 aqui, olha. E tem maiores ainda, gente. Aqui. Olha aqui. Tá com uma haste saindo aqui fora. R$ 6,90 também. Essa grandona aqui. R$ 6,90. Aqui o cantinho da oferta. Achei bacana o cantinho da oferta, hein? Olha a lindeza, amigas. Da Palmeira. R$ 49,50 esse vaso belíssimo aqui de Palmeiras, hein? Lindo demais. Olha a lindeza, amigas. R$ 7,90. R$ 7,90. Maravilhosas, né? Por R$ 7,90. Natal tá chegando, hein, gente? R$ 17,49. Bico de Papagaio. Olha aqui. Neiró e Merlin, São Bernardo do Campo. R$ 17,49 à vista. Girassol. R$ 9,90. Eu disse, eu não vou mostrar Antúrios. E não é que tem? R$ 36,90 os Antúrios. Olha aqui. Antúrios. Várias colorações. R$ 36,90. R$ 36,90. Bem rosa mesmo. Bem cor de rosinha, vermelhinho. E esse tom maravilhoso. R$ 36,90 o vaso. Gente, olha aqui. Dá uma passadinha aqui no Leiró e Merlin, olha. Dá uma passadinha. Lugar bacana, né? Cheio de ofertas lindas. Cheio de muitas ofertas. Deixa eu ver esse cantinho aqui. Cantinho do Natal, gente. Olha aqui. Cantinho do Natal. Olha a gracinha do cantinho do Natal. R$ 99,90 o Pinheiro. O Natal está chegando. Eu não tinha visto esse cantinho. Olha o Pinheiro. Que lindo. Não é Pinheiro que se fala hoje em dia, viu? É Tuia. Hoje em dia é Tuia. Não é árvore de Natal. É Tuia. A Tuia R$ 99,90. A vista. A prazo R$ 106,90. Tem de R$ 29,90 também. A prazo R$ 31,90. Aqui tem de R$ 49,90 também. Tuias lindas, hein? E olha os arranjos que a gente pode fazer. Que lindo. Bacana. Vamos ver quanto é que está. R$ 17,90. R$ 17,49. Nossa. R$ 17,49. Essa Tuia maravilhosa R$ 29,90. Tuias bem grandonas aqui. E tem enfeitadas. Olha. R$ 99,90. Será que a enfeitada é R$ 99,90? Gente, agora eu já não sei, tá? R$ 99,90. Eu vou ficar com a verdinha aqui. R$ 99,90. Mas olha como é que você decora uma Tuia. Aqui eu acho que está a demonstração. Está demonstrando como você vai decorar a sua Tuia. Lindo, né, amigas? Desde já um Feliz Natal para vocês, viu? Que está chegando aí, hein? Um Feliz Natal para todos nós, né, amigas? Passando o ano já, hein? Então, é isso aqui, o cantinho de Natal. Lindas, né, as azuis? Pena que são pintadas, né? R$ 72,90 a vista. A prazo R$ 77,90, hein? A vista R$ 72,90. As azuis, aqui tem as naturais, por R$ 39,90. As naturais.